Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Demir da Alphagames Gameplays e Tutoriais Galera, passando aqui para poder agradecer a vocês pelo apoio que estão minando aí na página da Alphagames no canal lá no Youtube, beleza? A meta era de 60 inscritos na página e hoje com o apoio de todos vocês e o carinho estou aí com um total de 64 inscrições, 64 inscritos e seguindo a página e no canal no Youtube eu estou hoje com 56 inscritos seguindo também o nosso conteúdo e é uma satisfação imensurável galera, eu só tenho a agradecer vocês e espero que vocês estejam curtindo espero que a nostalgia esteja invadindo aí o espaço cada vez mais que a ideia é de trazer a retro game no conhecimento de alguns que ainda não teve a oportunidade de estar jogando um retro ou de até mesmo ter tido conhecido alguns títulos aí mais passados né da década ali de 90, 80, dos anos 80 pra cá e adiante e também galera a intenção de trazer também a nova geração, os jogos atuais trazer um pouco de entretenimento, diversão pra todos e é isso aí galera, eu só tenho a agradecer a todos vocês espero que estejam gostando do canal, espero que estejam gostando da página quem não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal que é de extrema importância pra mim é de grande ajuda, beleza? a ideia é a interação, é a diversão, é a nostalgia tá ok? e quem ainda não estiver seguindo a página da Alpha Games vai lá, segue a página, ativa aí o sininho como diz um velho amigo toca lá o sininho pro Demi, tá ligado? porque vai ser só somando forças é aquela satisfação beleza galera? então se inscreva no canal, deixa aquele like assista o vídeo de preferência de forma completa pra que o YouTube veja ali que o conteúdo tá sendo bem aceito tá tendo aquela dinâmica legal e deixe aí suas sugestões, críticas, elogios deixe que sejam críticas construtivas em respeito geral e vamos nos divertir vamos trazer conteúdo da nossa página para o canal vamos deixar essa parada bem bacana da forma que todos possam se entreter todos possam se divertir e na final de atender todas as expectativas aí galera beleza? aquela partida casual aquela ideia bem bacana e vamos lá Alpha Games, Gameplays e Tutoriais o Demi agradece a todos vocês valeu!